Hoje você vai conhecer por dentro como funciona e quais os módulos do meu treinamento negócios lucrativo na internet. Fala empreendedor, tudo bom? Joe Mitsuda. Bom, nesse vídeo eu já fiz uma live, na verdade, uns dias atrás aí, e eu falei sobre o meu treinamento, o lançamento dele. Se você não sabe, eu acabei de lançar o meu treinamento de marketing para afiliados, e assim você começar a dar o seu primeiro passo e vender muito pela internet. Mas nesse vídeo eu estou sendo um pouco mais específico, porque na live eu até comentei sobre os módulos, só que demorou um pouco para eu poder comentar, porque tinha muitas outras coisas para começar a conversar, perguntas dos usuários, só que nesse vídeo eu estarei mostrando por dentro o que você vai aprender nesse treinamento negócios lucrativos na internet, através desses módulos que estarei mostrando aqui na tela do meu computador. Fica até o final desse vídeo, porque você vai acompanhar por dentro o que você vai aprender nesses módulos aqui, tá ok? Bom, eu vou falar somente os módulos, não vou mostrar todas as aulas, porque é um treinamento que vai ser atualizado constantemente, e pode ser que também alguma das aulas esteja sido excluída, porque houve atualização, então eu só irei estar mostrando os módulos e mostrando o que estarei falando dentro desses módulos, tá ok? Bom, vamos lá então, mostrar aqui na tela do computador. Bom, o primeiro módulo, estarei falando sobre os boas-vindas e a mentalidade empreendedora. Como eu falei lá na live, se você não assistiu a live, dá uma procurada aqui no meu canal, o lançamento do meu curso de marketing digital, tá? Então você vai dar uma olhada lá, e o que estarei falando nesse treinamento? Nesse treinamento estarei falando o seguinte, primeiramente estarei agradecendo, né, vocês que acabaram tendo acesso, adquirindo o treinamento, e lembrando, pessoal, esse treinamento ainda continua com o valor promocional, né, o primeiro valor aí de R$ 47,00. Se você ainda não aproveitou, aproveita, porque estará aumentando para R$ 67,00, após, é, sexta-feira no caso, né, no dia 20, estará aumentando para R$ 67,00, tá? De R$ 47,00 para R$ 67,00, e depois estará aumentando para R$ 97,00. Então aproveita esse valor que está muito legal, e o conteúdo está muito legal também, de grande valor também, tá? Vai trazer muitas coisas aí, o que realmente dá certo para você vender como afiliado. Vamos lá, então. Então, aí eu estarei falando um pouco mais sobre a mentalidade empreendedora. Eu sei que, para quem está começando a trabalhar como afiliado, não tem essa questão, assim, de ficar pensando, poxa, vou trabalhar como afiliado, eu tenho que saber como trabalhar, ter uma mentalidade empreendedora. Então, aí nesse vídeo aí, nessa videoaula, eu estarei ensinando como você ter essa mentalidade, porque hoje eu vejo o quanto é importante, porque se você não estiver preparado em ser um empreendedor, você vai acabar se frustrando, porque essa questão de você estar trabalhando a sua mentalidade é muito importante quando você se depara com algum erro, se depara com alguma dificuldade, e aí é a sua mentalidade que vai fazer a diferença nessas horas, tá ok? Então eu estarei falando sobre isso também. No módulo 2, estarei falando sobre mídias sociais. Quais são as mídias sociais muito utilizadas aí, para trabalhar como afiliado? Estarei falando sobre as principais, Facebook, Instagram, YouTube, blog, até mesmo irei falar sobre e-mail marketing, né? Então, isso também é algo muito importante para você saber quais são as principais, tá? Que no caso, que a maioria eu utilizo também. Existem outras também, Pinterest, dentre outras aí, pode ser que eu também faça algumas outras coisas referente a Pinterest e Twitter também, quem sabe, né? Só que eu não quero muito fugir do que realmente dá certo. Até mesmo, nesse lançamento do meu treinamento, eu não fiz todos os módulos. Por quê? Porque eu queria dar apenas aquilo que dá realmente certo para vocês. O que realmente vai fazer você vender como afiliado. Os outros serão complementos. Então, por isso que está no valor de R$47,00. Assim que eu estiver completando as aulas dos módulos, estarei aumentando esse valor e também ter um limite de vagas, tá? Se completar 100 pessoas, eu estarei fechando o carrinho e depois estarei passando para o próximo valor, tá? Porque eu não tenho como dar o suporte necessário para mais de 100 pessoas se eu não conseguir aumentar o valor, tá ok? Bom, daí no terceiro módulo é o seguinte. Estarei falando sobre como você escolher o seu nicho. Esse é um dos módulos mais importantes, um dos mais importantes do treinamento, porque você tem que saber em que você vai ter que trabalhar. Galera, não repara, eu estou aqui de regata aí, né? Estou aqui trabalhando em casa, né? Eu estou com esse calor aí também, estou com o ar ligado e até mesmo estou com o modificador aqui do lado também, bem legal, porque com o ar-condicionado ele vai ressecar o ambiente. Então, é muito legal você também estar cuidando da sua saúde. Vamos lá então para o vídeo. O que estarei falando? Sobre o nicho de mercado, é interessante você escolher o nicho que você goste de trabalhar e que também dê resultado para você ganhando dinheiro realmente. Então, nesse módulo estarei ensinando como você escolhe o seu nicho, tá? É muito importante você saber escolher o seu nicho. E também, claro, estarei falando sobre como escolher o melhor produto também. Estarei mostrando até no computador mesmo, como você analisar uma página de vendas, se realmente essa página de vendas vai vender para você, porque não adianta de nada você jogar tráfego nessa página de vendas e a página de vendas não vender, tá? Então, é importante também a copy, a headline, dentre outras coisas aí que você tem que saber como afiliado, tá ok? Bom, vamos lá então para o próximo aqui. Vamos verificar aqui a criação de conteúdo também, que é o módulo 4, tá? Você tem que saber como você cria conteúdos dentro das suas plataformas, dentro da sua estrutura. Porque é o seguinte, uma das principais perguntas que os afiliados iniciantes quando me procuram é, Diogo, tá? Você fala para construir estrutura e tudo mais, cara, mas eu não sei como irei fazer conteúdos para a minha estrutura. Eu não sei o que falar. Então, aí nesse módulo estarei ensinando você como você achar conteúdos de qualidade, como você criar o seu próprio conteúdo de uma forma muito fácil, tá? E o módulo 5 também estarei falando sobre YouTube para afiliados. Esse módulo é um dos top módulos aí que, cara, é um dos melhores que realmente dá resultado, tá? Para a galera que está começando com marketing digital, para quem está querendo inovar na sua estrutura também, para vender mais como afiliado também, os afiliados iniciantes também. Tem muita gente vendendo muito no YouTube, tá, galera? Se atente a isso. Eu sempre falo aqui no canal no YouTube que você tem que se atentar com isso, porque tem muita gente que fala que vende outras plataformas e faz a propaganda do treinamento dele no YouTube, tá? Eu falo isso daí porque eu sou prova disso, eu vendo no YouTube, e eu sei que é isso daqui que dá certo, tá? Então, fique atento nisso. Outra coisa também no módulo 9, estarei falando sobre palavras-chaves. A palavra-chaves é muito importante porque é isso que vai fazer, digamos, posicionar o seu vídeo, o seu artigo, tudo que você colocar na internet, que aparece no Google, é isso que vai fazer posicionar os seus conteúdos na internet, tá? E assim você automaticamente, consequentemente, vai vender na internet. O módulo 10 é como você rastrear o seu link de afiliado. Quando você vende na internet, você tem que saber de onde está vindo as vendas. Se você apenas ficar colocando o link aí de afiliado, espalhando por aí, e você fazer alguma venda, você não vai saber de onde veio a venda se você não souber fazer esse rastreamento do seu link de afiliado, tá ok? E eu também ensino isso no meu treinamento. E agora vamos para os bônus. Eu coloquei aqui, ó, 5 bônus. O primeiro bônus é o SEO para afiliados. Após passar os 7 dias aí de garantia, estarei liberando esses bônus. Por que eu fiz isso? Porque tem muita gente que nem estuda o treinamento e já pula direto por bônus, porque quer ter acesso ao bônus. Então eu cortei isso, falei assim, não, eu vou fazer, eu vou segurar esses bônus para que as pessoas primeiro estudem o curso e depois elas tenham o acesso aos bônus, tá? Porque isso é muito importante, ela pegar todo o processo para depois ela entender outras coisas. Não adianta você cortar caminho, essas coisas aí de você querer ganhar dinheiro rápido, essas coisas não existem, tá galera? O que existe é muito trabalho, dedicação e persistência, tá? E resiliência, que eu sempre falo aqui no meu canal também. Então o bônus 1 é SEO para afiliados, o que vai ensinar para você como você posicionar o seu conteúdo na internet, tá? Claro, a palavra-chave é uma das coisas também importantes que entra também dentro do SEO. Então, dentro do SEO vai ter a palavra-chave e também outras coisas. Bom, o bônus 2 também é o grupo de suporte. Esse aí vai estar liberado de boa, né? Tranquilo, porque é um bônus também que estarei dando suporte para vocês lá no Telegram. O módulo, o bônus 3, na verdade, é o tráfego orgânico. Estarei ensinando exatamente como você fazer um bom tráfego orgânico e você adquirir tráfego orgânico na sua estrutura. É importante você fazer tráfego, tá? Eu sempre falo que o tráfego é o oxigênio do seu negócio. Sem ele, você não vai ganhar dinheiro. O seu negócio não vai respirar e vai acabar indo à falência. Então, é importante você saber de tráfego. O bônus 4, eu estarei falando sobre mini-sites. Estarei abordando um pouco esse assunto. Quais as diferenças de mini-site, blog, como fazer o mini-site, quais os tipos de mini-site, tá? E, claro, assim, galera, eu sei que muitas pessoas querem entrar com mini-site e tudo mais, só que, por que eu deixei no bônus? Porque é algo um pouco mais complexo. As pessoas vão ter que, primeiro, aprender a trabalhar como afiliado e depois saber como se faz o mini-site. Não adianta ela já pular para o mini-site porque são algumas coisas um pouco mais complexas, tá? Então, é importante você saber disso também. Bom, o bônus 5, eu estarei falando sobre copy, o copywriting. Esse é um dos bônus mais top que eu acho, na minha opinião, porque é isso que vai fazer vender. A persuasão, tá? Você vai persuadir, você vai exatamente falar, exatamente como você sabe falar, sobre as dores da pessoa, o que ela precisa. Você vai acabar também com as objeções, ou seja, as dificuldades, as dúvidas dela, que ela tem sobre o treinamento ou sobre o curso, sobre algum produto que você vai oferecer. Você tem que fazer exatamente conforme ela pensa, conforme ela pensa, poxa, que tipo de dificuldade eu tenho para poder resolver. Aí você vai ter que entrar nessa dificuldade, nessa dor que ela tem e assim você vai acabar vendendo como afiliado se você acertar exatamente essa copy, tá? A copy é muito importante para você também vender como afiliado. E depois, tá? Também estarei colocando aqui, se você quer tornar também um afiliado meu, tá? Eu estarei deixando aqui, apenas por enquanto, aberto aí para as pessoas que estão entrando no meu treinamento e quem sabe futuramente estarei abrindo para outras pessoas também, tá? Para se tornar um afiliado meu. Por enquanto, eu estou aqui deixando para os alunos, mas futuramente estarei abrindo também, tá? Então, esses daqui são alguns módulos aí e bônus que eu estou fazendo aqui do meu treinamento. Mostrei aqui para vocês o que você vai aprender a vender como afiliado. Galera, o foco do treinamento é o seguinte, manter vocês como afiliado para ter resultados. É só resultado, tá, galera? Eu não vou mostrar algumas coisas aqui que muitas pessoas ficam mostrando no treinamento dele que não dá resultado para os afiliados. Eu estarei mostrando exatamente o que você vai ter resultado na internet trabalhando como afiliado. Não estarei enchendo linguiça, apenas mostrarei coisas que realmente dá resultado para você, tá? Por exemplo, uma das coisas aí que eu não vou falar para vocês é ficar publicando no grupo de Facebook. Isso você vai ser bloqueado muito. Até na live mesmo a pessoa comentou que já fez mais de 14 perfis e foi bloqueado. Todos eles. Então, galera, atualmente isso não dá certo. Então, pare de perder tempo. Se você é uma dessas pessoas, pare de fazer isso e foque no que realmente dá certo para vender como afiliado. Outra coisa também, o meu treinamento, tem muitas pessoas aí que fazem treinamento e não mostram a sua estrutura por dentro. Fala assim, ah, você pode montar uma estrutura do zero, você faz isso, faz aquilo e tal. Só que ele não mostra a estrutura dele, né? O que realmente ele faz para vender, tá? Então, eu mostro, eu bato aqui a mão no peito e falo assim, ó, aqui está a minha estrutura. Se você quiser, pode copiar. Se você quiser, pode fazer. Mas eu mostro o que realmente eu faço. Eu provo o que realmente eu faço, tá? Não tem muita gente aí que fala que faz tal coisa, faz aquilo, faz isso, só que não mostra por dentro o que ele faz como afiliado para vender todos os dias, tá? Então, eu realmente puxo essa responsa e mostro para vocês dentro do meu treinamento, tá ok? E também, uma das coisas boas aí que a galera, até uma pessoa aí na live falou que realmente surpreendeu o valor do meu treinamento, que é de R$47,00. Eu poderia facilmente vender esse treinamento por R$400,00, R$300,00, alguma coisa do tipo. Mas não, galera. Porque eu creio que para começar a trabalhar pela internet, tem muita gente aí que está desempregada, precisa de alguma renda extra, não consegue pagar um valor muito alto aí, que está passando dificuldade, tem pai de família, muitos pais de família vêm falar comigo também que precisa de dinheiro, mas não consegue investir um valor muito alto em treinamento. Mas aí, depois eu fiz esse valor baixo também para atender essas pessoas também, tá? Porque eu me coloco no lugar deles. Eu sei como é difícil você pagar um valor alto em um treinamento e depois, futuramente, se você investiu em um treinamento que custa mó caro e você não tem resultado. E aí, como você fica? É duro essa questão, né? Então, também outra coisa, se você queira também trabalhar como afiliado, estarei dando para você também sete dias de garantia se qualquer coisa você não quiser. Ah, não gostei da voz do Diogo aí, eu vou pedir reembolso. Pode pedir. Simplesmente, dentro do prazo de sete dias, se você não quiser, eu vou lá, clico lá, falo assim, tosse o dinheiro também. Por quê? Porque eu quero pessoas realmente comprometidas com o trabalho na internet, tá? Eu quero pessoas que realmente queiram ter resultados. Então, aquelas pessoas que simplesmente comprou meu treinamento e acham que não dá certo, beleza, são pessoas que realmente não querem crescer na vida, porque eu realmente mostro o que vai dar certo para você em ter resultado na internet, tá? Bom, falei já também referente ao valor. Então, galera, é uma das coisas que eu deixei bem claro para vocês. Eu sou bem direto. No meu treinamento, eu não vou ficar de enrolação, eu falo, galera, é isso, isso, isso que tem que fazer, tal, 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 acabou. pulo para a próxima aula, tá? Não vai ter enrolação, não vai ter encheção de linguiça no meu treinamento, tá? Então, se você quer um treinamento de custo-benefício e que não seja enrolado de falar, esse é o treinamento que você precisa, tá? É o treinamento que vai fazer a diferença na sua vida como afiliado iniciante ou até mesmo se você é um afiliado que está começando aí e vai querer começar a trabalhar aumentando as suas vendas, também vai servir para você, tá? Então, isso é algo que eu quero deixar bem claro para você, é minha forma direta de explicar, tá? Isso é uma das coisas principais da minha característica que eu quero deixar dentro do meu treinamento também, tá? Bom, galera, então, isso aqui foi um resumo aí, um review, uma resenha aí do meu treinamento, espero que você que vai adquirir o treinamento, eu agradeço, primeiramente, você adquirir, fazer parte aí dessa comunidade que um dos meus lemas é tornar o maior número de empreendedores de sucesso pela internet aqui do Brasil através do meu treinamento, tá ok? Então, galera, fico por aqui, espero que você realmente faça parte dessa comunidade aí, porque eu creio que é uma comunidade aí de empreendedores e eu fico por aqui, espero que você realmente curta e se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal. Um forte abraço, Diogo Mitsuda, fico Deus, tchau, tchau. Tchau.